Então pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês todos estejam bem. Para os meus inscritos, um beijo. E para quem não são, vamos procurar se inscrever. Para quem é novo aqui, fique aqui meu forte abraço e compartilhe nossos vídeos, nossas ideias e deixe lá no comentário, viu? Deixe seu joinha, seu like, que é muito importante também para a gente. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do grupo New Artes com Amor lá do Facebook. Vão lá também, vamos participar do grupo para a gente interagir melhor e se conhecer melhor. Então, vamos deixar aqui muita conversa e vamos para o passo a passo. O que é que vamos fazer? Esses vasinhos para cacto, eu achei muito interessante. Já pintei eles até, de verde. A tinta que eu usei, pessoal, foi tinta xadrez para parede, só isso mesmo. Aí aqui eu dei uma jateada com a tinta spray dourada, só isso e mais nada. Não fiz drenagem, não fiz nada. Muito simples e fácil. E aqui eu fiz como se fosse um laguinho para deixar o ambiente mais agradável. Bota umas folhinhas para dar uma lona melhor, certo? E aqui vocês fazem o cantinho para seus cacto ou suplementa, né? Então vamos precisar de quê? De meia calça, né? Estão aqui as minhas plantas. Uma vasilha. Aí eu usei uma dessa de cimento peneirada, uma dessa de areia peneirada e uma dessa de argamassa. E vamos adicionando a água. Então, aí vai dar certo. Então a massa rata aqui pronta. E a minha calça. Vamos colocar aqui. E encher. Vocês fazem o modelo que vocês quiserem fazer. Os vasinhos, garanto, fica lindo. Depois de pronto. Colocar esse saquinho aqui só para fazer muita sujeira. Esse eu vou usar com base e esse aqui. Olha só. Vou bater aqui. Esse aqui, olha só. Deixa aqui, olha só. Espera aqui. Vocês podem deixar curto, mas longo. Para mim, aqui já está bom. E agora eu vou fazer um menorzinho. Colocar aqui. Colocar aqui. Colocar aqui. Então já enchi aqui, olha. Para quem gostar desse laguinho aqui, tem que ser uma base maior. Então, é só fazer isso. É só fazer isso. Dá umas batidinhas. Depois faz um carinho. Depois faz um carinho. Depois faz um carinho. Um carinho. Deixa meia arredondada. Espera sempre por 24 horas, né? Espera sempre por 24 horas, né? Sempre por 24 horas. Para quem já fez cogumelo, para quem fez tudo de cumeia, sabe que tem que desenformar por 24 horas, né? Então, com essas peças aqui não ia ser diferente. Claro que nós temos que desenformar com as 24 horas para a gente começar a montar o que a gente quer. Então, eu não vou mostrar a vocês desenformando isso aqui, porque é apenas uma ideia que eu tive e eu tenho certeza que vocês não têm necessidade de desenformar isso aqui. Porque vai ficar do jeito que está aqui, olha. Certo? Aí vocês usam as cores que quiserem, do jeito que quiserem e eu vou mostrar elas prontas. Certo? Essas que já estão aqui prontas. Não esqueçam, esperem por 24 horas a secagem das peças e desde já espero com esse simples vídeo e humilde, mas de coração, com muita fé em Deus, que vocês tenham gostado dessa ideia, certo? Que toda a ideia que eu tenho, eu passo para vocês. Eu quero compartilhar com vocês que ela seja grande ou pequena, mas o que importa é que vocês gostem. Então, pessoal, olha só como ficou nossos vasinhos com os cactos, o laguinho que eu disse, como ficou muito bom. Eu adorei, eu amei isso aqui e eu tenho certeza que vocês também vão gostar. Isso aqui foi um presente que uns amigos meus me deu, essas bases aqui, que é de construção. Essas bases aqui, ó, de cimento, não pintei só para, só para colocar aqui, para vocês verem que dá para colocar em varanda, no apartamento de vocês, né? Num canto de parede e eu espero que desde já vocês tenham gostado dessa pequena demonstração, mas com muito amor, muito carinho e dedicação grandemente para vocês que me seguem, que compartilham, que deixem nos comentários de vocês. Gente, um forte abraço e muito obrigado por deixarem comigo, até agora. Não vou mostrar desenformando as peças porque vocês já sabem como é. Secou, tirou e pintou, certo? A tinta que eu usei foi a tinta xadrez verde e o splay dourado, mas vocês podem estar usando as cores que vocês quiserem, usem a imaginação e a criatividade de vocês, que eu sei que vocês são fera. Um forte beijo e um abraço enorme para todos vocês. Beijo, 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 beijo e terminamos esse vídeo, mas se Deus quiser, vou vir aí com mais novidades. Beijo! Tchau, tchau.